Gostaria de saber qual é o melhor currículo a enviar para uma empresa hoje em dia. E já agora, qual é o currículo que nunca se... Hã? Qual é que é o currículo que nunca se esqueceu de ter recebido, seja qual for o motivo. Ou seja, conteúdos, provavelmente. Ok. Tenho que fazer uma ressalva à minha teoria dos Europass. Porque o Europass lançou recentemente, eu não sei se foi em 21, se foi em 20, uns templates novos de CVs, que é que eu até acho que são porreiros. E já tenho candidatos que recebi. Não é aqueles fuleiros que eu falei, manda outra vez. Porque há pessoas que ainda mandam esses. Por favor, não enviem esses. Mas o Europass, o site, se vocês forem lá, tem uns templates novos. Aquilo até dá para mudar. Sim, sim, sim. Quer dizer, user-friendly para uma cena que é fundamental, essas coisas todas. E até curto. Agora, CVs que eu... Eu acho que um CV que esteja minimamente organizado, sem orres ortográficos, que não seja uma dor de olhar. E dor de olhar, bem, isto é um bocado raro. Mas, olha, eu acho que existem templates muito engraçados. Sem ser o da Europass, eu acho que no Bordes falei dos templates do Canva. Mas o Google vocês pesquisam e têm imensos. É de coisas, tipo, um template que seja clean, que a informação esteja desorganizada, que não esteja uma coisa encavalada e tudo desformatada. Porque aparecem muitos CVs desformatados. E quando digo desformatado, imagina, ter um espaço de 20 pontos entre cenas. E depois coisas, ué, assim... Pois é, é complicadíssimo de ler. E depois montes de informação. Depois, imagina, descrição de funções com 30 bullet points. O que é que eu vou ler? Então, vocês têm uma experiência de 10 anos e em cada experiência têm 20 bullet points. Eu tenho mais que fazer, amigos? Eu e os meus colegas, não sou só eu. Mas, respondendo à história triste, que é um que eu... Eu tenho duas histórias tristes. Fui, conta. Quero ouvir isso. A primeira, deixe-me ver, que eu ainda hoje me lembro deles. A primeira foi uma que, inclusive, eu estive à beira de ligar para a aula psiquiátrica em Coimbra. Dos hospitais de Coimbra. E estou mesmo a falar a sério. A sério? Porque foi... Porque foi um... Era um CV de um rapaz. Bem, não sei. Pode ser sempre um fake, né? Pois. Mas, supostamente, um rapaz. Tinha, pá, umas 30, 40 páginas. Tinha... Era um CV... Aquilo nem sei se estava em Comic Sans ou não. Mas era branco. Não havia nenhum template. Era só informação branca. Começava com os dados pessoais deles, incluindo o tamanho do pé, o tamanho da altura dele. Ah, para a sério? Estou, estou, estou. Tinha os nomes. Mas eu já te digo porque é que isto me levou à psiquiatria. Ok, continuo. Porque depois tinha a filiação. Nossa, eu tinha o nome completo dos pais. O... O... O nome completo dos pais. O estado civil dos pais. A morada dos pais. Tinha as experiências profissionais todas. Mas ainda... Tinha o registro das doenças psiquiátricas dele. Isto agora, na minha memória, já pode estar a entrar em... O quê? Em ilustração. Mas eu tinha... Ou tinha os últimos registros da psiquiatria, ou os medicamentos que ela andava a tomar. E depois tinha... A sério? É pá. Eu estava entre rir e chorar quando recebi isto. Mas a pessoa tinha problemas. Tinha. Por isso é que eu estava a dizer... Por isso é que eu estava a dizer que eu tive tipo... Olha, eu fiquei preocupada, gente. Não, podia ser alguém aguzado. Sei lá. Não sei. Nunca liguei à psiquiatria. Ainda hoje eu acho que devia ter ligado e não liguei. A minha chefe, na altura, era uma maluca. Era maluca. Também era maluca. Mas estava a começar a carreira. Então eu fiquei assim um bocado. Estava para aí no terceiro mês da minha vida profissional. Eu sabia. Tipo, é só gente doida. Mas depois tinha lá um bocado com coisas mesmo obscenas. A chamar a uma rapariga ou à chefe dela. À chefe dele de coisas más. E digo, tipo, mesmo cenas obscenas. Tipo, sua P, sua C, sua não sei o quê. Uma cena mesmo. What the fuck? Isso foi há muitos anos. O mais recente foi na Numbers. Oh pá, sério. Esta história é uma emoção. É só a mim. Deu a sério. Nós usamos um software. Nós chamamos de uma ATS. O software que gera as candidaturas. E pronto. E nós recebemos. Imagino que o candidato carrega em apply. E nós recebemos no back office. O CV do candidato. Os dados pessoais do candidato. E por aí. Estava os dados pessoais. E na secção do CV. Constava esta situação. É um PDF. Que era uma foto. De um CV. Em Aeropass. Que foi amarrotado. E foi semiaberto. E foi assim um bocado aberto. Ele pôs uma foto. Houve uma pessoa. Que me mandou uma foto. De uma folha A4. Impressa de um CV. Em Aeropass. Se calhar foi alguém que usava comigo. Porque eu não gostava Aeropass. Mas acredito. Houve uma pessoa que se deu ao trabalho. Tirar uma foto a um CV amarrotado. E mandar aquilo num PDF. E mandar para mim. Mas eu vou cuidar de não ter no... E depois aquilo não se lia. Aquilo não se lia. Era tipo uma cena. Foi amarrotado. E depois já abriu um bocadinho. Estás a ver? Tive uma florzinha assim. E pronto. Diz-me que não contrataram essa pessoa. Não. Obviamente que não. Tem mais o que fazer da minha vida. Foi diretamente para o spam. Agora imagina. Que tu lias aquela folha amarrotada. Mas já não. Não é uma pior não. Há o terceiro. Mas imagina. Tu lias aquela folha amarrotada. E naquela folha amarrotada. Vias que estava ali um profissional do carácio. O que é que tu fazias? Eu acho que muito dificilmente. E digo-te. Porque para mim. Tu podes ser. Mas isto é mesmo assim. Tu para mim. Isto acontece muitas vezes. Como quem está a recrutar. São pessoas que tu vejo. Visivelmente que são boas. Tecnicamente. Pela maneira de falar. Pela maneira de estar. Pela maneira de discutir o assunto. Mas depois são mais arrogantes da treta. É impossível. Estás a ver. É uma pessoa. Eu se calhar. Eu ainda faria. E daria uma coisa. Ainda mandava se calhar um e-mail. A dizer assim. Olha. Enganaste. É que eu acho que te enganaste. Uma coisa assim qualquer. Tipo. Olha. Eu recebi isto. Deves ter-te enganado. Enganaste. Pronto. E logo sei o que é que a pessoa respondia. E aí E aí E aí E aí E aí